Uma mansão que vale tipo 50 milhões de reais. A casa do seu sonho, aquela casa que você sempre quis morar. Aí o dono se apertou, vai precisar vender a casa. E ele fala assim, ó, eu tô apertado, eu preciso de dinheiro rápido, eu vou vender essa casa por 50 mil. A casa vale 50 milhões, ele vai te vender por 50 mil. Você ia, né? Você compraria a casa? Eu tenho um conhecido que comprou. Comprou. Ele, inclusive, estava endividado na época, gente. Sabe o que a pessoa tá endividada? Ele tava em menos zero. Mas ele tava pra casar, ele precisava de uma casa. E aconteceu uma oportunidade assim, né? Teve um apartamento que ele queria muito. A pessoa tava lá, precisando de dinheiro rápido, endividado. Ele falou assim, ó, eu preciso vender esse apartamento rápido aqui. E tá aqui, é 50 mil. Ele tava endividado, ele não tinha dinheiro. Ele já tava com outras dívidas. Mas o cara arranjou 50 mil pra comprar o apartamento, porque ele ia casar. Uma coisa importante é você pensar isso. É o custo de oportunidade. O seu problema, você tem que entender isso. Que o seu problema é a falta de dinheiro que tem que fazer você buscar a solução. Você tem que estar disposta a correr risco. Se você continuar como você tá hoje e não fizer nada pra mudar isso, você acha que você vai tá como daqui a 5, 10 anos à frente? Se você continuar como você tá hoje, você acha que tem perspectiva de melhora? Se você não fizer nada? Se você não investir em você?